Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para fazer uma outra coisa deliciosa, divertida, é legal e eu gostei, eu vim na internet e eu espero que vocês também gostem, podem fazer também para os seus familiares para as suas crianças no dia do Halloween, no dia do Halloween, é muito interessante eu vou pegar duas gelatinas, eu vou fazer a mão de gelatina então, bora para o vídeo eu vou colocar 250 ml de água aqui eu coloco mais 250 ml misturar sabores, eu tenho só de morango e eu moro e pode ser desse tipo de luva aqui, pode ser da fininha ou outra que é fácil de cortar aí eu vou colocar aqui assim, dentro do foco, porque eu não estou com ajuda dentro de casa para alguém me ajudar e colocar vamos organizar direitinho para o líquido cair lá dentro a gente pode inventar várias coisas com a gelatina não só luva, também você pode fazer em outros formatos, formatos de coração, formato de olho, formato... não sei do que... vai indo, né? usa a criatividade olha, eu vou misturar essa aqui opa... eu vou colocar esta de amora e vou colocar de morango, eu vou misturar, vamos ver, vai dar, né? vai dar uma mistureba olha aqui a água fervendo agora eu vou misturar para diluir o pózinho da gelatina devagarinho bom, gente, já passou um tempinho, agora vamos ver se está frio aí eu vou colocar dentro da luva e vamos ver o resultado mais tarde ótimo, ótimo, ótimo... eu acho que ainda está meio quente espera aí, vamos ver o que eu posso fazer ui, caiu tudo nossa, brincadeira nossa, nossa, ai que lambança, gente o que eu fiz, olha aqui, rapaz achei um recipiente mais prático ó, gente, já faz uma meleca que você nem faz nada não tem problema não a gente limpa ó, ó, colocando aqui dentro, colocando aqui dentro só que não ia fazer falta, não? ó, ó nossa acho que já fica faltando dá uma enxergadinha dá uma melecada deixa eu ver se eu tento amarrar de novo bem difícil de amarrar gente, que bem difícil de amarrar olha que jeito que ficou agora eu vou esperar, né, coloquei tudo da geladeira para ver o que vai acontecer tá vazando, né oi, gente, voltei aqui para mostrar para vocês como ficou essa gelatina mão de gelatina vamos ver agora olha como ficou, ó bem firme, né agora nós vamos tirar daqui abrindo ó vamos ver como ficou a nossa gelatina a gente fica no desespero de tirar ela ó a gente fica no desespero de gelatina oi, gente, oi, gente a gente fica no desespero de gelatina eu não vou desistir vou fazer opa olha ainda vou voltar com outro vídeo fazendo a mesma coisa e vai sair perfeitinho vou fazer duas mãos eu acho que deveria ter colocado a gelatina em color eu acho que a culpa acho que o que faltou nisso aqui é ela vamos deixar para a próxima, então?